Roberto, a sua exigência e a cobrança nas salas de reuniões nessa temporada do Aprendiz, elas vão aumentar? Olha, eu não sei se vão aumentar, mas elas vão ser no mínimo tão grandes quanto sempre foram, né? Agora eu tô com saudade de demitir, né? Eu já tô há cinco anos sem fazer o programa, então vai ser muito legal. O nível de exigência é diretamente proporcional a testar esses caras, então ver como eles reagem sob pressão, e isso eu sei fazer. Na sua opinião, nesses anos todos de Aprendiz, qual que é o erro mais comum que o participante comete que causa a demissão dele? Olha, eles pecam muito nos detalhes, né? Eles esquecem que os detalhes é que são a grande diferença das coisas. Então, eles acabam, dá um tilt às vezes na cabeça desses caras e eles não sabem o que estão fazendo. Então, por mais preparado que eles sejam, nessa pressão, com esse tempo, com o desafio das provas, o tipo de provas que a gente inventa, eles acabam tropeçando, e aí que eles pecam e aí eles são demitidos. Pra finalizar, falando em superdisposições nas redes sociais, foi uma pergunta na coletiva. Você demitiria um funcionário que manda nudes? Não, eu acho que o cara mandar nudes pessoais pra sua namorada, ou a namorada pro namorado, ou o marido pra mulher, não tem problema nenhum, tem que tomar cuidado. Eu não faria isso com medo que hoje em dia as redes sociais não estão, às vezes o mundo digital não é tão seguro assim, que você possa correr esse tipo de risco. Todos que fizeram, muitos que fizeram já se arrependeram. Mas eu acho que as pessoas têm que desmistificar um pouco esse negócio do nu, qual o problema da pessoa? Na Europa você vai na praia, as mulheres estão nos seios de fora, a gente tem que acabar com essa bobeira nossa, né, de estigmatizar essas coisas. O ser humano é bonito de roupa, bonito sem roupa, eu sou super aberto e liberal pra essas coisas, eu não tenho... Só que eu não faço coisas que possam amanhã me deixar numa situação constrangedora, entendeu? Então, mas quem faz, eu apoio, quer mandar pra mim, eu vou dar risada, vou gostar de ver, mulheres, né?